no começo do século, carros de altíssimo pedigree, com uso limitado para os pilotos de uma generosa conta bancária. Esta foi a história, até a adaptação e criação de carros mais econômicos. No segmento de arrancadas de hoje, um piloto matogrossense fala sobre a garagem dos sonhos. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Bom galera, imagine você acordar de manhã, escovar os dentes, lavar o rosto, trocar de roupa para ir para o trabalho, abrir a garagem da sua casa e encontrar isso. Hoje vocês vão acompanhar no Curva do S uma matéria super bacana de um dos grandes pilotos da arrancada aqui de Campo Grande, que vai mostrar para vocês a garagem dos sonhos. Então a partir de agora, vocês vão curtir muita coisa legal só no Curva do S. Como vocês acompanharam na abertura dessa matéria bacana, a garagem dos sonhos é o nome da matéria. E está aqui do meu lado o cara que construiu, idealizou, enfim, montou essa garagem dos sonhos. Está aqui o Rafa, e aí Rafa, grande piloto aqui de Campo Grande, mas não é mais do Brasil esse rapaz, porque já andou nas melhores pistas do Brasil, fez história, não só na arrancada, mas também em outras categorias do automobilismo. Agora é a fase da matéria onde a Bela virou a fera. Aquele Turbo B, pacato, G3, amarelinho, tal, aqui de Campo Grande, que se transformou nesse monstro, Rafa. Conta um pouquinho dessa fase aí da sua vida na arrancada. Essa fase foi uma fase que eu parei praticamente um ano, que eu levei esse carro para São Paulo, levei ele para a Germa, para o Leandro fazer a estrutura tubular dele, deixar tudo pronto, suspensão, tudo. E comecei a comprar as peças de preparação. Nós nunca mexemos com o motor 16 válvulas, então até então a gente trabalhava com o motor 8 válvulas. Foi um desafio novo, mandamos fazer cabeçote, compramos válvulas importadas, comando, tudo, e daí nós viemos com todas as peças embora e o Carlinhos montou o carro para mim. Certo, aí, tal, carro pronto, primeira corrida que você andou com o carro. Esse carro nós andamos na pista nossa, sem preparo nenhuma, virou 6 e 7. Com pouca pressão, com aquela rampa na FuelTech, assim, de moça, né? Um quilo e meio, um quilo e seis já descabelado. Mas conta um pouquinho, o que tem de equipamento nesse carro? É um motor, é um AP 16 válvulas, né? Com coletor da Germa, uma turbina roletada. De equipamento eletrônico você usa o que lá dentro, Rafa? Eu uso a FuelTech, FT400 e parte eletrônica, gear, booster, tudo que tem que colocar está aí. Essa parte do gear é nova, né? Nós também temos que andar com o carro para fazer uns acertos, mas melhorou muito, né? É muito bom isso aí. Não, bacana. Bom, está aqui então o Golforça Livre dianteira. Agora a gente vai para uma outra fase da arrancada. Uma fase que nós tivemos que pular, infelizmente, que é a fase do Opala, porque o Opala já não está mais com o Rafa. Mas nós vamos mostrar para vocês agora e falar um pouquinho do Dragster Light, que é a última, é o top do top do verão do Rafael na arrancada brasileira. Então, ó, vai curtindo as imagens aí que tem muito mais para vocês por aqui, hein? Bom, Rafael, nós vimos ali o Força Livre dianteira. Você contou um pouco da história dele. Eu vi até, inclusive, que você tem um apoio bacana da Ipiranga, né? No Força Livre dianteira, com o Posto Independência, que é um posto aqui de Campo Grande. Enfim, aqui eu já vejo que tem um apoio também da Bardal, né? Conta um pouquinho, então, da história de como você chegou nesse Dragster e o que nós temos de mecânica, de preparação nele. Esse carro, quando nós terminamos o campeonato de 2010, com toda a preparação, as peças que a gente vem comprando, apesar de ser tudo importado, né? Então, tem tempo para chegar, demora, toda a burocracia, muita dificuldade para a gente adquirir peça. Quando nós montamos, tivemos com a mecânica pronta, apareceu esse carro, esse carro no Velopark, o Felipe e o Arilson me ligaram, dizendo que tinha um carro que eu estava querendo sem o motor, já com a intenção de colocar o motor para andar de drag light. Então, nós juntamos toda a preparação nossa, aproveitamos toda a qualidade que o chassi tem, né? A montagem dele. Os detalhes desse chassi que o Kurt faz são... É um piloto que constrói carro, então ele sabe toda a necessidade, né? É, esse carro, ele tem... Ele é como se fosse um carro de montagem de linha, né? Ele tem até chicotes com os fusíveis certos, com a marcação de numeração de cada fusível para que serve. E todo o sistema telemetria, todo o carro está pronto, né? Então, nós só colocamos o motor no lugar, mexemos um pouco no câmbio para ele poder... Ele era aspirado. Era um aspirado, né? Para ele aguentar mais. E daí por diante, nós fizemos um teste no Velopark e ficamos de continuar a evolução do carro. Tá, nesse teste no Velopark, eu lembro que a parcial normal de um carro desse é um 1, 1, 1 alto, no máximo um 2 baixo, quando não vem um 0 de 60 pés, que são os primeiros 18,28 metros que o cara percorre na arrancada. Esse carro entrou de 1,9 por causa de tire shake, o pneu tremendo. E você ainda conseguiu sair lá em cima de 7,2 nos 400 metros. Que loucura, hein? Esse motor ficou um motor com muita saúde. O Helder montou ele, já é um motor que já vinha com alguns acertos, né? Já desde a época do escorte, a preparação é a mesma. Então, quando nós tivemos um problema lá de tire shake, nós levamos o carro com os pneus e as rodas dele que tinha nele, que esse carro ficava muito tempo parado. Porém, tem diversos fatores que a gente pode achar que pode ser o pneu estava ressecado, ele tem uma suspensão, né? Que a calibragem teria que mudar. Então, na verdade, nós fomos para testar mesmo. Então, nós tivemos um problema muito grande de tire shake. Então, eu tinha que soltar o carro no transbrake, deixar o carro rolar para poder acelerar. Nós passamos a 310 por hora, né? Então, o carro passou desenvolvendo muito lá em cima. Fizemos 7 e 2. Com o Opala, quanto você chegou a virar de velocidade, Rafa? O Opala nós passamos 270 no Velopark também, quando nós viramos 8 e 0. Para 310 dá uma assustadinha, não? É, a dirigibilidade do Dragster Lite é muito melhor que o do Opala, pelo entre-eixo ser maior. Mas lá em cima, a sensação de estar aberto e a pancada que o paraquedas dá na frenagem é pancada. Eu vou mostrar para vocês a parte de dentro da garagem dele e a vedete, o brinquedinho novo do Rafa, que tem sido a grande paixão dele nos últimos meses. E vocês continuam acompanhando com a gente, que tem muito mais para vocês aí. Não acabou ainda não, viu? Arrancada, com o apoio de FuelTech, Injeção Eletrônica Programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Curva do S faz uma pausa no Esporte Interativo. Logo após o intervalo, voltamos com as novidades da Fórmula 1.